Música Gente, agora a gente tá com a Lívia aqui no salão. Ela vai trolar a depiladora e eu vou instruí-la aqui. Oi, tudo bem? Oi, meu Deus. Eu posso falar com você em particular que eu tenho perguntas? Então, é porque eu tava conversando com a Leila, né? Ela falou que eu podia falar com você, mas eu morro de vergonha. Então, é porque eu briguei com o meu namorado, a gente tá meio assim. E eu queria fazer umas coisas diferentes. Fiz de desenho, essas coisas... É, eu queria fazer umas coisas diferentes. Tipo assim, por exemplo, ele é fã do Neymar. Pensei em fazer, de repente, a gente fazer o moicano no ouro. Raspar as laterais e fazer só o moicano. Eu sei. Você faz? Não. Você não faz esse tipo? Não. O que você faz? Eu faço depilação. Você tem uma tabela de imagens? Você tem uma tabela, tipo, que eu posso olhar? De imagens, assim, tipo... Não, de depilação não. O que a gente faz é depilação normal. Mas você faz... Essa depilação, você tá falando, é artística. Artística, isso. É, aí tem os lugares próprios que fazem. Mas você não faz nem letra? Não. É tudo artístico, entendeu? Entendi. E se a gente fizesse, tipo, deixar ela pelucinha e fazer uma escova, de repente, um franjão? Um repicado. É tipo um long dog, assim. Não sei. De repente, um... O nome dele é Ítalo. E se fizesse... É porque o nome dele é Ítalo. Se fizesse só o traço do I. Você consegue? Ou um coração, de repente. Uma coisa assim. Ou então só o moicano. Porque a gente só depila nas laterais e deixa o moicano no meio. De repente, depois, eu mesmo em casa, eu faço alguma coisa. Se ele é um normal, quadradinho. É. Mas aí vai fazer, tipo, o cabelo do Neymar. Aqui, ele é raspado e aqui é o moicano. A gente podia até, de repente, você deixa bem peluça, porque eu boto gel. É, gelo. Não, aí é só depilar na lateral. Só na lateral. Porque ela tá bem pelucinha, entendeu? Aí, de repente, eu mando algumas fotos do Neymar. Só pra você ver como é que é. A depilação. E aí, eu descolor, eu vou descolorir sozinha em casa. É o que a gente sempre faz. Tirando a lateral e... É só, por isso que eu perguntei. Virilha cavada, basicamente. É. Virilha cavada. Só que com um franjão, um... Não é franjão, né? Um moicano. É o moicano do Neymar. Que aí eu deixo bem peluça e eu mesma faço a escova. Subo ele e aloro. Aí, isso eu faço em casa. Mas você faz essa parte da depilação lateral. Mas é que tem que ser hoje. Porque a gente brigou. Será que tem como ser hoje? Hoje, talvez, eu não consiga. Porque eu tenho que deixar até tarde. Sério? Ai, por favor, cara. Eu tô, tipo assim, eu tô já... Fazer qualquer coisa. Você faz pra mim qualquer coisa. Porque hoje, eu vou encontrar com ele hoje. Eu ia deixar pra semana que vem. Mas agora eu tô pensando, acho que, de repente, hoje... Um vinhozinho maneiro. Um vinhozinho que sexta-feira... E agora é pra onde? É... Ela foi lá ver. A hora que ela voltar, você mudou de ideia. Você não quer mais o Neymar, não. Eu vou fazer um Babyliss, eu acho. Babyliss. Babyliss. Oi, irmã. Não tem horário. Não tem horário? Não tenho. Consigo. Você consegue semana que vem, de repente? Se deixar marcado, sim. Tá, de repente, eu faço só um Babyliss pra ser mais rápido. E aí, o que eu tava pensando? Eu vou te mandar... Aqui, eu tô com o seu WhatsApp aberto. Eu vou te mandar uma foto da minha Laricinha, só pra você ver como é que é. E aí, eu te mando também os penteados do Neymar. Que a gente faz um dia, a gente faz o penteado no Neymar. E o outro dia, a gente faz o Babyliss. Pode ser? Ou... Pode ser? Semana que vem? Eu faço a depilação e eu faço... A gente faz o Neymar. E aí, no outro dia, na outra semana, eu faço o Babyliss. Só no... Na parte do meio. Fala... Então, olha aí. Vê o que você acha. Abre o WhatsApp aí. Eu te mandei da minha Laricinha agora. E do Neymar. Você consegue olhar aí pra... Eu tô morrendo de vergonha. É, porque eu tô falando com você meio baixo. Pelo amor de Deus. Eu fiz o negócio de Neymar, eu fico... Pelo amor de Deus. Assim, só meu namorado pode ver isso. É porque ele é tarado no Neymar, eu não gostava. Essa? É. Essa? Você tá nas pegadinhas do rote. Tchau. Aqui. Gostou? 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 Eu vou mostrar, porque é isso aqui. Tô gostando do Neymar? Você achou o quê? Você acha que ele vai gostar? Acho. Você tava me ajudando louca? Será? Não. Mais ou menos. Meio estranho, né? É, meio estranho. Meio esquisito, né? Alguém já te pediu, Neymar? Não. Nunca na vida? Não. Primeira vez. Sempre tem o primeiro mês, né, Zeg?